Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa mais temer, não precisa da solidão, todo dia é dia de viver. Teste, Tessa Forte, volume 13, bem-vindos amigos, grande sete Tocaya TV, Tocaya TV. Meu lado ocidental, não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul E só vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul E só vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou mais Tessa Forte Agora eu vou dar Tocaya TV chegando É Bom, vou ter que olhar aqui hoje legal Aqui o microfone legal, que bom galera É isso aí, Tessa Forte Todos, bem-vindo Meu lado ocidental E não precisa medo não Não precisa da timidez E todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul E só vocês não vão saber E agora eu sou cowboy Sou do ouro e eu sou vocês E todo mundo, eu sou Minas Gerais Aí eu, eu sou da América do Sul E só vocês não vão saber E que agora eu sou cowboy E todo mundo, eu sou vocês E todo mundo, eu sou Minas Gerais E todo mundo, eu sou Minas Gerais E agora eu sou da América do Sul Bem-vindo Boa meu, avisa lá a hora que quiser Tamo aí, tamo aí meu É, tá tudo rolando Grande Thiagão Chá, vamos que vamos Tessa Forte Tessa Forte, volume 13 Zip a Mou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?